Jesus Cristo é o bem! Estou a ler os pensamentos daquele jovem aqui. Jesus Cristo é o bem! Olha e olha! Quando eu olhei para a irmã, para aquela janela, Deus me levou em espírito. Eu deparei com uma cobra muito grande. Eu fui aos teus sonhos. Eu voltei para onde? Eu voltei para antes de onde? Eu fui para a noite da sexta-feira para sábado. Eu estou a ver a irmã que são quatro e quinze. A irmã está a dormir e está a sonhar. Está a sonhar com uma cobra preta muito grande a perseguir a ti. É quando a cobra te perseguia. Havia lá umas duas senhoras com roupa preta, com lenço preto, com luto. É verdade. E parecia haver pessoas a querer matar a ti e destruir a ti. É verdade. É quando a irmã de repente acordou. É verdade, Pai. E de lá tem que andar com muito medo. É verdade. E sente uma coisa andar dentro do seu organismo. É verdade, Pai. Deus me disse, ora para ela e mata a cobra. E quando eu orar por si, esse serpente vai morrer. Sim, seja, Pai. E a primeira coisa que vai acontecer consigo é que vai ser curada na sua bexiga. Sim, Pai. Vai ser curada no seu amigo. Sim, Pai. E vai ter paz no seu coração, na sua mente. Sim, Pai. E vai começar a prosperar. Obrigada, Pai. Deus me disse. Aí ele me levou em espírito. Eu viajei. Naveguei pelo espírito. Eu fui a ler o meu irmão. Eu estava parada a orar. O meu irmão orava. Sim, Pai. Ele disse, eu recebo esse emprego. Eu recebo esse emprego. É verdade, Pai. E a irmã recebeu na verdade. Obrigada, Pai. Receba esse emprego. Obrigada, Pai. Receba paz, alegria, libertação. Obrigada, Pai. E o teu sofrimento acabou. Obrigada, Pai. Irmã, vai começar a ser amada e gostada como nunca antes. Muito obrigada, Pai. E toda aquela capa escura que trazia com essas pés vai sair de cima. Muito obrigada, Pai. Amém, Jesus. Está livre. Quando eu olhei para si, homem, olha para mim. Quando eu olhei para si, eu estou aqui parado. E eu olho para si, sentado lá atrás. Imediatamente sou levado para o espírito, para a província de Nhamban. Aí eu chego em Nhamban. E eu vejo lá uma parte da família do Rijesua. Lá. E eu chego lá e vejo alguns pactos. Uns estão em Nhamban, uns estão em Gás. Divididos. Cada um no seu lado. Eu vi lá um pacto a ser feito. E aquele pacto contou a tua vida e toda a família. Tanto que mesmo você, Estela ia trabalhar, trabalhar. O repito patrão chega e diz, para um pouco. Para um pouco trabalhar. Mas o que foi que eu fiz? Sem justa causa. Quero meu salário agora. Vamos pagar, vamos pagar. Mas não se pronuncie. Deus me disse para dizer assim. Que a tua vida profissional para hoje vai começar a andar. Vai começar a prosperar. Obrigado, Senhor. Inclusive, o problema de infecção urinária está aí remor. Obrigado, Senhor. O problema de hipertensão está aí remor. Obrigado, Senhor. O problema de diabetes está aí remor. Obrigado, Senhor. Está a ser curado. Obrigado, Senhor. E vai dormir com o bebê a partir de hoje. Obrigado, Senhor. E você será feliz a partir de hoje. Eu estou aqui, eu vejo você, Jó. Sim, sim. Você veio aqui. Em princípio, você não queria vir aqui. Sim, sim, sim. Não queria vir. Não queria vir aqui. Sim, sim, sim. Será que aquele apóstolo, será que é verdadeiro? Será que aquelas coisas ali são verdadeiras? Ou aquilo aí são mais, alguns mais que os novos na praça? Sim, até quem me convidou foi o irmão Fido. Ele é porteiro lá do portão. Quem me convidou foi o meu vizinho. Ele disse, eu, você está há bastante tempo a sofrer, então. Eu vou te convidar, tenho uma minha igreja ali no quilômetro 16. Vamos juntos. Eu estou aqui há uma semana e meia. Como é possível saber disso? Estou lá para se, dificilmente dormir, não consegue dormir, não consegue apanhar sonho. Não, não consigo, não consigo, não consigo, papá. E sente a dor dessa parte do peito ou da parte do vento aqui na barriga? Sim, sim. Eu sofro de úlcera. Úlcera? Você vai ter aqui na barriga? Há bastante tempo, quase há 10 anos. Jesus Cristo é o peito. Ok, oh, eternamente. O Senhor é muito bom. E você sofre muita injustiça em qualquer empresa onde vai trabalhar. Sim, sim, sim. Do nada pode parar de trabalhar. Sim, sim. Eu, dois anos atrás, eu trabalho no mercado, no mercado estrangeiro, tenho uma banca grande. Era uma banca cheia de telemóveis. E telemóveis, sei lá, de iPhone, Samsung e outras marcas. Então, eu sempre viajava para a África do Sul, que eu viajava, eu trazia lá mais de 700 milirandos. Então, o que acontece? Todos os indianos na África do Sul não queriam que outros irmãos comprassem telefone. Só guardavam telefones, tipo, Lázaro, que é o melhor comprador, ele vem comprar. Mas, do nada, quando eu sempre capotava, no ano anterior, dois anos atrás, capotei dois carros a viajar para a África do Sul. Outro era toda filha, outro Marquex. Mas tudo é inveja dos colegas. Eu sei, Luiz, não se preocupe. Hoje é o seu dia. Sim, sim, sim. Sabe o que eu ouvi? Sim, sim. Eu ouvi o Espírito dizer assim, este jovem vai começar a voar. Sim, sim, sim. Vai começar a brilhar. Sim, sim, sim. Deus te cura dessas úlceras. Sim, 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 sim. Meu irmão vai ser curado completamente hoje. Obrigado, Senhor. Inclusive, eu via uma moça, como se fosse tua namorada. Sim, sim, sim. Namorada. Sim. Mas eu via um problema acontecer consigo. Sim, sim, sim. Eu via você ser atacado por uma coisa que tem três letras. Como se fosse I, T, S. Não sei como vocês chamam. C, D, T, S ou I, T, S. Vamos chamar. Que afeta, inclusive, quando está a orinar. Eu costumo sentir muitas dores. Sim, sim, sim. Muitas dores, muitas dores. Sim, sim, sim. Eu me disse que você está curado. Eu via você, inclusive, a convidar o seu velho. Sim. Para o seu casamento. Sim, já, já, já. Estou a ver você a casar o próximo ano. Sim, eu estava no meu plano para casar. Mas como agora estou indevidado em muitas dívidas. Estava no seu plano para casar. Sim, sim, sim. Como é possível eu saber disso? Sim, sim. E quando saí, eu depois de muitas invejas ali no mercado. Saí, fui no Alto Maia. Aluguei uma lojinha lá trabalhar. A partir da... Escolha. Quando você montou aquela lojinha. Sim, sim. No dia seguinte, você foi para lá. Sim, sim. Do nada, você começou a sentir uma pecar no coração. Sim, sim, sim. Uma pecar no coração, sim, exatamente. Eu estive ali, enfim. Sim, sim. Do nada, quando comecei já. Quando comecei já a trabalhar. Jesus Cristo é o reino. Andra aí. Oh, que é meu reino. Toda inveja e ódio contra ti. Deus remove-os. Obrigado, Pai. Você vai ser muito próspero. Obrigado, Pai. Os seus negócios vão crescer. E você vai empregar... Inclusive, alguns irmãos da igreja, você vai dar emprego a eles. Obrigado, porque eu quero, Pai. E você vai casar com o seu homem. Sim, sim. Toda inveja é quebrado hoje. E você vai prosperar. Vai começar a progredir. E será muito abençoado. Seja livre, tua mãe agora mesmo. Está livre. 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 Anjo, coloque fogo na cabeça dela. Coloque fogo na cabeça. Agora. E devolva o marido a paz, a alegria e a vitória desta menina, desta mulher. Amor, eu vou ter casas aqui. No nome de Jesus, este é livre. Está livre.